Oi pessoal, eu tenho uma ótima novidade para vocês que gostam aí de velejar e de curtir grandes regatas, aquela que é considerada uma das maiores regatas do país e está de volta e hoje vamos falar tudo sobre como será a competição e ainda teremos participações especiais aqui, mas antes eu te convido para se inscrever agora aqui no nosso canal e curtir em primeira mão todas as novidades deste nosso Mundo ao Mar. O programa Mundo ao Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Peer 33 e Mundo ao Mar Moda Náutica. A 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela está confirmadíssima. Este ano será no próximo mês, anota aí, de 24 a 31 de julho lá no Yacht Club de Ilha Bela, no litoral norte paulista. Mauro, explica para nós como é que vai ser a regata que leva tantas embarcações de vários lugares em tempos aí de Covid. A gente daquele tipo que capota mais um breca, nós vamos ter uma semana de vela um pouquinho diferente. Os protocolos nossos vão exigir a testagem de vocês, não se esqueçam, para entrar na Ilha Bela, isso já é obrigatório, testagem de exame PCR com até 72 horas para vocês poderem participar. E isso, eu acho que é para todos nós, que como muito bem sabem, é uma bela medida de segurança. De restante, nós vamos ter mais testagens durante o evento. A Prefeitura de Ilha Bela, que é a nossa grande parceira, estará fazendo testes, provavelmente são os testes rápidos de antígeno. O pessoal de rápido não tem muito, às vezes vai dar aqueles 15 minutinhos que a gente tem que esperar. Mas eu acho que é muito mais do que compreensível, né? Essas fases pedem isso para a gente. De resto, as mesmas coisas de sempre. Usar máscara, álcool gel na entrada, álcool gel vão ter mais toques distribuídos ao longo do clube. Infelizmente, o clube não vai estar aberto a convidados. Acho que é também perfeitamente compreensível, mas não vai tirar a nossa alegria. Então, chegou para credenciamento, apresentar o teste PCR. Credenciamento normal, na sexta, no sábado. Depois, nós vamos ter, para entrar no clube, ao longo da semana, durante todos os dias, vai ter o teste da temperatura, álcool na mão, entra. Óbvio, o clube está à vontade de vocês, mas ele não vai estar aberto ao restaurante. Muita restrição, realmente. Eu peço desculpas desde antemão, porque são os novos tempos. Mas vamos velejar, que é o que interessa. É isso mesmo. O que importa é poder velejar e estar aí, neste lugar espetacular. Mauro, mas quanto aos números de barcos para este ano, qual é a previsão? Nós estamos esperando praticamente o mesmo número de barcos, em torno de 120 barcos. Isso dá quase mil tripulantes para esta 48ª semana de vela. O que nós estamos vendo em todas as regatas, poucas que estão acontecendo, é uma fome de velejar. Venham matar a fome conosco. E me diz uma coisa, e as regatas? Teremos todas as já conhecidas? Quantas regatas, pessoal, esperem sempre muita diversão. Nós vamos ter praticamente todas as regatas que nós temos em todas as semanas de vela. Começando isso, seu tempo, permitir a regata Alcatrazes Marinha do Brasil, a regata Toc Toc do Boreste, a regata Renato Franquental, que normalmente é aquela que contorna a laje dos moleques. Teremos muita balaçota, teremos mais uma regata em percurso médio durante a semana de vela. E teremos também uma coisa muito legal. Nosso lado social está em alta. Nós teremos na segunda-feira, que será dia 26, salvo minha falha, a regata Vela da Manhã. Desde já, pessoal, convido a vocês que venham para esta regata. O que é? É convidar os alunos das escolas de vela de Ilha Bela e São Sebastião para fazerem uma regata divertida, provavelmente no canal, para que essa turminha sinta um pouquinho o gosto do que é correr uma semana de vela. Ok? Conto com vocês! Obrigada, Mauro Dottori. Essa das crianças eu amei. E este sim, é o caminho sempre para trazermos cada vez mais adepto para este nosso mundo mar. Então, vocês já viram aí, né? As provas organizadas pelo IAT Clube de Ilha Bela, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ilha Bela, atenderão a todos os protocolos de segurança oficiais relacionadas aí ao Covid-19. E o pessoal não está medindo esforços para realizar a 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Tem uma turma que já está contando os dias, não é, Silvestre? Alô, amigos da vela e do mar. Tudo bem com vocês? A gente de novo aqui. É, eu estava aqui pensando o seguinte, será que existe uma ansiedade maior do que ficar aguardando a realização de uma semana de vela de Ilha Bela? Pensem bem, eu acho que não, né? E mesmo a gente estando nessa loucura da pandemia, mas a gente fica aguardando, não tem jeito. A gente espera o melhor, né? Sempre. E quem sabe, dessa vez vai dar tudo certo, né? Já está tudo marcado para final de julho. E claro que com todos os cuidados, os protocolos de segurança, né? E isso aí vai ter que ser seguido com certeza. Com certeza vai ter que ser seguido. E eu acredito até que o nosso próprio espírito vai estar mais preparado, nosso astral vai estar mais lá nas alturas, entendeu? E vai ajudar até a gente ter mais resistência contra esse bichinho danado aí que está assombrando todo mundo. Espero encontrar todo mundo, todos os más carados, né? Não vou sentir. E vamos junto, tá? Estou com vocês e vamos aguardar aí os próximos capítulos aí dessa novela fantástica que é a Semana de Vela de Mela. Beijão. Uma forada do mar, hein? Tchau, tchau. De fato, uma semana que está deixando todos já muito ansiosos. E tem, inclusive, barcos lá do Espírito Santo confirmado. O pessoal aqui é Luciano, do Mais Bravíssimo. A gente está muito feliz de que vai ter a Semana de Vela de Ilha Bela 2021. Vamos com certeza, né? A gente foi nas semanas de 17, 18 e 19. 2020 não teve, mas a gente teve um gostinho da ilha correndo a Copa Suzuki no final do ano. E nas últimas semanas a gente estava até conversando no barco com a tripula. Vai ter, não vai? E falaram que podia adiar para agosto, adiar para setembro. E tinha questão de férias, o trabalho, de levar o barco, porque o barco fica em Vitória, né? São 400 milhas de viagem, não é exatamente perto. Mas a gente está indo com tudo. A gente quer, a gente treina e trabalha, otimiza barco para ir bem. A gente espera ir bem no campeonato, né? Mas, mais importante, a gente quer se divertir, quer encontrar os amigos, quer ter boas regatas com aquele clima ótimo de Ilha Bela, aquele vento ótimo, aquele pós-regata vindo, pegando aquela listada na ponta das canas, delicioso. A gente está muito ansioso por isso. E a gente vai com a nossa tripulação, que tem ido com a gente praticamente nos últimos quatro anos. praticamente todo mundo de Vitória. Deve ter uma, duas pessoas de São Paulo, ou de Brasília, do Rio, que a gente ainda está definido. E estamos na expectativa, estamos acertando o barco. Dia 15 de julho ele já vai para a ilha. Estamos na expectativa de ter uma semana excelente. Obrigado e um abraço. É claro, a turma de vela de Santa Catarina não pode estar de fora deste evento. Um dos primeiros barcos já inscritos tem um recado aqui para vocês. Olá, pessoal. Estou aqui com muita alegria compartilhando com vocês esse momento da vela brasileira, que é a retomada da Semana de Vela de Ilha Bela. Itajaí Serentime, conforme anos anteriores, a gente já foi o primeiro barco a ser inscrito. E queremos que esse evento traga para o Brasil e para a vela brasileira um momento especial de confraternização, todo mundo respeitando os critérios de segurança e que a gente possa se encontrar em julho, em Ilha Bela. Bons ventos a todos. Então é isso. A cobertura deste grande evento, claro, você também pode conferir aqui no nosso canal do Mundo Omar e também lá no nosso site. Desejamos bons ventos a todos. E não esqueçam, se ainda não se inscreveu, vai agora e se inscreve. Assim tudo chega para você em primeira mão. Claro, apertando aí o sininho das notificações junto, ok? Um grande abraço e ótimas navegadas. O programa Mundo Omar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Bolt Lux Cotas Náuticas, JetDeck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.